Fala galera, beleza? Aqui é o Rokura Gatsuma e estou com mais um vídeo aqui de Glare Tycoon aqui pra vocês E hoje galera, eu vou pegar, mano, a respiração mais poderosa entre aspas assim Olha, lógico que eu estou falando da respiração do solo Hoje eu vou pegar a respiração do solo, já que a segunda temporada está no hype Mano, eu estou assistindo isso aí, mano, eu estou muito hypeado com o Demon Slayer, velho Poxa, pegou? Pegou É, eu estou muito hypeado com o Demon Slayer, mano Porque, né, mano, muito boa a animação, velho É muito bonito assim, os gráficos, mano E, mano, está muito boa a segunda temporada, velho Mano, eu fico de olhos abertos assim quando... Olhos abertos! De boca aberta assim quando eu vejo a segunda temporada O Akaza está ali, gente, o Akaza está ali, o Akaza está ali Eu não sabia que essa menina aqui era uma mulher, cara Quer dizer, um... um homem, porque... Pegar dinheiro, pegar dinheiro, pegar dinheiro, pegar dinheiro, pegar dinheiro, pegar dinheiro, rápido, rápido Só vai ajudar a gente a progressar ali no negócio Bom, é lógico Olha a minha skin Se vocês gostaram da minha skin, deixem nos comentários Skin legal E é, skin legal Mano, eu vou comprar uns negócios aqui, mas já vamos direto ao ponto daqui a pouco Só vou comprar aqui só para ganhar dinheiro mesmo, porque... porque sim Vou comprar já, né, mano, porque... Fazer o quê? Vamos comprar logo isso aqui Porque, mano, vai ajudar, gente Como eu já estou quase acabando, eu já vou comprar isso aqui logo Porque, né, nós é rico nesse jogo Vou comprar o Katana Sensei Mano, eu tenho que guardar pelo menos 70 mil Então, galera, bora Eu vou comprar aqui, ó Olha se for E esse de algumas válvulas aqui Porque eu quero pegar o... Esse negócio aqui Esse importantíssimo Qualquer coisa, mano Já vou comprar mais um desse qualquer coisa, beleza? Se eu precisar Mas acho que eu não vou precisar, não Porque, mano Tá fácil eu até ganhar dinheiro nesse jogo Vou pegar esses negócios aqui Beleza Vamos lá, né Equipar, ó A hora é do Tanjiro, já Porque, né, né, né Olha aqui, ó Tanjiro full power, mano Full power Agora sim Agora a gente já pode pegar o nosso... Oh, no Esqueci que tem que pegar os negócios lá, né, mano Vambora Quando a gente pegar a recuperação de salva Vai ficar muito mais fácil, galera Mano Eu vou ter que pegar umas madeiras aqui Já volto Eu vou acelerar o vídeo aí Então, beleza Fica aí com o vídeo Opa, galera Foi bem rápido, né? Eu voltei aqui porque eu só queria comprar esse negócio aqui mesmo E eu esqueci que eu ganho dinheiro também, né? Então eu não preciso ficar lá pegando uma madeira Deixa eu já pegar o meu dinheiro aqui novamente Sei lá o que o povo tá falando no chat Que não vou nem ver Bom, bora lá Eu... Eu sinceramente, galera Esse jogo aqui é um dos meus jogos favoritos O que eu mais jogo, pelo menos E eu preciso... Eu vou pegar mais dinheiro aqui, né? Porque, galera Querendo ou não Não é fácil pegar Robux, né? Comprar É bem caro Por isso mesmo que eu fico lá Será que eu gasto? Será que eu não gosto? Porque é muito caro Vocês não sabem O preço Que é Robux Isso é muito caro Vou pegar o negócio da histeria aqui, mano Ah, tá de sacanagem Tá de sacanagem Né? Não é, mano Eu já ouvi como tá Deixa eu te chamar aqui, né? Ai Deixa bem construídinho Tá, agora eu vou juntar mais 10 mil, né? Acelera o vídeo aí Fala, galera Voltei Finalmente Agora eu vou lá Pegar o dinheiro da minha base E já vai dar Vai dar pra comprar O tão esperado A tão, né? A tão esperada Respiração Deu só, ó, louco Formei bastante até O ruim agora É pegar o mitirinho, né? Porque é muito difícil Dropar o mitirinho Antes do jogo Mano Não tô com um bom Descimento daquele cara Que tá ali Esse da minha Mas beleza Ah, tá de sacanagem Não tem hora Oxi Tem um caçador Tem um caçador E um bicho ali Corre, nega É que eu ainda Ainda não estou com a respiração Do sol, né, galera? O vídeo já tá Bem longuinho Acho que eu vou ter que cortar Até conseguir esse óleo Eu vou cortar aí Na edição, galera Mas eu já volto Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aí, galera Não demorou muito não Eu já consegui o que eu precisava Agora sim Finalmente Depois de anos Tô brincando Não demorou nem cinco minutos Pra pegar Olha aqui, mano Nossa, tão inspirado Cara Que vai nos dar A respiração do sol É, cadê? Aqui, ó Fire God Catana Ai, finalmente, galera Finalmente Respiração do sol Respiração Do sol, galera Respiração do sol Respiração do sol Finalmente Conseguimos, mano Demorou O vídeo já tá longo, galera Olha aqui, ó Deus do fogo Catana Uuuuh Incrível Eu nunca vi Um algo tão grandioso Ué Por que tá desligado? Deixa essa De... Ai Senão os povo Ficam invadindo minha base Daí É triste, né, galera Deixa eu só comprar O último negócio Que tá lá em cima Pra ajudar meu amigo Aqui, né Que pegou Sabe por que eu tô em servidor público? Porque eu não tenho ninguém pra jogar Tô brincando É, eu não tenho realmente muita gente Muitos amigos assim pra jogar Mas Eu entrei em servidor público Por outra coisa Pra eu conseguir Batalhar melhor Galera, olha Só, só Só tem um poderzinho aqui Se liga, mano Ué Não deu certo Oh my God Tá lagada Não sei por que tá lagada não Mano Bolsa do Deus do fogo Ai, socorro Vocês vão sentir o poder Mas vocês vão ver Quando carrega meu poder Mano Eu tô tentando Dar guerra com essa menina Sério Ela 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 Acho que Conse Vou matar Olha Vou matar ela Vou matar ela Poder Poder Ai Ela me matou Eu não sabia que eu tava com pouca vida Eu não sabia que eu tava com pouca vida É sério Eu não sabia É porque não aparece também Esse jogo tá meio bugado, mano Porque não aparece Se eu tô com pouca Se eu tô com pouca Ai, socorro Se eu tô com pouca Se eu tô com muito Mano Quem é o cara O mais rico do céu? Ei, mamãe Aori Ai Deixa eu ver quem Não, mas Caramba Caramba O cara tá com muito dinheiro O cara Ai, meu Deus Mano Eu não sei Não, hein, mano Cadê? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Gente com katana Katana pra mim É a mesma coisa De batalha Olha o Tanjiro, galera É o Tanjiro Que não parece nada com o Tanjiro É o Tanjiro fake Seu brilho Toma Seu brilho também, né, mano Matar ele Mano Ele não Não deu Socorro Mano Tem que aumentar um negócio aqui Só pra vocês Vê um pouco Do poder Olha lá Tem gente aqui, ó Então Se liga Nesse poder Bom Eu vou indo ali Já que ele onir, né, cara Eu tenho que matar Os onir Eu tô meio desanimado Não é que eu tô desanimado É que tipo Ah, tá aparecendo a minha vida ali agora É que tipo Eu tô com sono Porque eu tô gravando esse vídeo Meio tarde Na verdade não é tarde Só tá de noite mesmo Mas é que eu fiz muita coisa hoje Ô, que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ali Eu não tô preparada Eu não tô preparada ainda não, mano Pro acaso eu ainda não tô preparado Preparado Pro acaso eu ainda não tô preparado Pro acaso, beleza? Ô, mano Que raiva Vamos dar valsa aqui Só pra ir mais rápido, né? Aí Vamos voltar aqui E regenerar nossa vida Que daí, mano A gente vai lutar com a casa Bom Tamo esperando ela me curar aqui, né? Agora sim O pau vai comer Agora sim Quando eu estiver lá Eu já volto aqui E eu vou cortar o vídeo Porque quando eu estiver lá Eu já volto Galera Eu tô bem perto da casa já Tá lá, ô bicho Acabar com a raça dele, mano Tem gente com machadinha Tentando acabar com ele, velho Cê acha que o Akaza Mano, ele já tá com pouca vida Eu vou só finalizar, então Mano, cadê ele? O cara sumiu Por que agora, hippie? Esses negócios Tá no hype agora, mano Que é isso? Nossa, deu um lagzaço agora Um lagzaço agora Um lagzaço Um lagzaço Mano, 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 mano Cadê o Akazaço, velho? Ele manda ele pra onde? Não sei se ele morreu Não sei Vamos matar o bicho Esse carinha aqui Só o da vó Beleza Tá lá o dinheiro Não finalizei, né, mãe? Eu não vou roubar dinheiro, não Quero saber onde que tá o Akaza, mano Porque se ele voou Se ele não voou Acho que eu já tenho direito Então venha lá comigo Que eu vou mostrar Ó, tá vendo lá em cima? É ele Ele tá bugado Lá em cima Tava tentando me avisar Esse carinha Mas eu vou dar uma respiração Do sol aqui, ó Sinta o poder Brilho do sol Ele tá aqui em cima Tô certeza Que tão caçador ali Não, eu vou dar só um Um céu brilho aqui pra ele Tchim Deixa eu clicar aí logo Eu não sei Onde que tá Deixa eu ir lá Mano, o Akaza não tá aqui em cima não, velho Ele não tá aqui em cima não? Cadê ele? Cadê o Akaza? Mano, vamos tentar matar aquele cara? Vamos lá Vem aqui, ó Eu quero uma guerra agora Quero uma guerra Quero uma guerra Uma guerra, velho Mano, eu vou deixar essa Menina aqui Vem embora logo Será que ela me curou, mano? Eu vou puxar a guerra com alguém Meu Deus Olha lá no chat 44 mensagens, mano Eu ainda não faço vídeo com o Facecam Mas daqui a pouco Eu vou fazer Beleza, galera Eu vou fazer um vídeo Com Meu Deus Mato o demônio Filho do meu time Vem pra cá, vem pra cá Vem, finalmente Saiu o brilho Cortei ele Não morreu Cara, não morreu Mano Essa menina aí Porque é isso que eu quero Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos 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 Tem um cara com o demônio Eu sei que tem um cara com demônio Sei lá, mano Não vou, não vou dar briga Ah, oi Mano Eu sei lá Eu não sei Eu não sei que tem alguém do meu nível Eu não sei Eu não sei Eu não sei Então, eu juro que eu sei que ele tem demônio Acabou com ela, fodei Acabou com ela, fodei o tangerino Morra, querida Falando Falando, meu bicho, coitado Seu Deus, aqui, ó Toma Morra Não sei porque eu puxei briga com ele, sabendo que ele é fraco Fraco não, né Ah, mano, sumiu meu negócio de novo Eu lembro que eu tava com a metade da vida Puts Cadê o tangerino? Cadê o tangerino? Cadê o tangerino? Puxa, eu vou briga com ele mesmo Ah, não vou pegar, não Ele pegou, ele pegou, ele pegou Tu pegou, mano Era delas, era delas, filho da mãe Vem aqui Tu vem Agora tu vem Agora tu vem Tu roubou, cara Tu roubou O dinheiro Delas, velho E ele ainda quer puxar briga com Fraco Ele falta ódio A criatura Ai, eu buguei Eu não acredito Eu buguei Não Não pode ser Tá, eu vou continuar mesmo bugando Mesmo bugando Eu vou continuar, mano Vamos dar valsa aqui Eu não consigo atacar com a minha espada também Meu Deus Bom, beleza Eu não vou conseguir encerrar o vídeo Não consigo, não Bom Acho que o vídeo já tá bem longo Como é que isso não vai acelerar e cortar essas coisas? Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, galera Mano É porque minha câmera bugou Mas desculpa, sério Eu vou tirar uma foto aqui De mim Pra finalizar o vídeo com vocês E aí, galera Se você assistiu até aqui Gostou do vídeo Deixe o seu like E se inscreve no canal Beleza? Muito obrigado por assistir Falou!